Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar essa decoração que foi inspirada em um girassol, tá? E aí, eu tô usando o chantininho e eu coloquei um pouquinho de amarelo damasco, na verdade, eu coloquei mais amarelo damasco e só umas gotinhas de amarelo gema, tá? Que eu queria fechar um pouquinho o amarelo damasco, é bem vivo, né? E eu queria dar um pouquinho, fechar um pouquinho pra ficar da cor de um girassol, tá? Então, aí, hoje eu comecei a alisar o meu bolo, ele tem 10 de altura por 15 de circunferência, tá? Eu deixei a lateral bem lisinha e a gente vai fazer um trabalho de bico só na parte de cima, tá? Então, por isso que a lateral tem que ficar bem perfeitinha antes de você começar a fazer aí essa parte de cima. Eu peguei um bico perlé, tá? Mais grossinho, não tem numeração, é realmente só pra você fazer essa barreirinha. Se caso você nem tiver o bico perlé, não tem problema, é só você fazer um buraquinho no saquinho de confeitar e fazer essa barreirinha aí na borda do seu bolo, tá? Agora, você vai vir com o seu bico 402, tá? O seu chantilly tem que estar em ponto bem firme e esse chantilly ficou bem... Chantininho, né? Ficou bem bacana, ele não ficou tão poroso quanto eu já fiz com o da amélia e esse aí eu fiz amélia com norcal, eu misturei os dois. O norcal é bem firme e o amélia é mais sedoso e menos doce do que o norcal, tá? Eu ainda tô testando aí, gente, os chantilly, ainda não achei o meu chantilly perfeito, não, tá? Então, aí, gente, você vai fazer, você vai apoiar o seu bico nessa barreirinha, apertar e depois começar a subir, parar de apertar e puxar o saco de confeitar, tá? Encosta o bico na barreirinha, aperta, sobe, para de apertar e puxa. E assim você vai fazer. A primeira parte de pétala, a primeira vez que você faz essa borda aí de pétala, ela é a mais enjoadinha. As outras é realmente você ir só depositando mesmo o chantilly aí no seu bolo, tá? Faz aquela basezinha da pétala e depois solta, não tem tanto risco dele cair. Esse aí, ele tem que ficar firmezinho e ir para cima para ficar bonitinho, né? Para realmente ficar parecendo um girassol. E aí, agora, você vai só mesmo depositando o seu chantilly. Vai limpando o bico conforme você for ver, ah, agora ficou sujo. Você limpa o bico para ficar bem desenhadinho aí essa pétalazinha, tá? Conforme você for fazendo também esse, as bordas, as pétalas, você fez igualzinha aí. Hoje eu tô na segunda parte circulando, né? Você vai inclinando o seu bico para ficar tipo a 90 graus do bolo, sabe? Estava a 45, você vai inclinando para ficar até 90 graus em relação ao seu bolo, sabe? O bico de confeitar com o seu bolo, tá? Depois que eu fiz aí todas as pétalas, eu vim com o bico também e fiz ali na lateral, onde eu achei que necessitava. Esse bico aí que eu tô usando é o 67. Eu fiz esse verde aí com um pouquinho de... com o amarelo, tá? E verde hortelã, tá? Eu achei que ficou um verde bem bonito. E eu fechei esse verde, gente, com um pouquinho também de marrom. Meia gota de marrom, sinceramente, foi bem pouquinho. Aí, na hora que você for fazer essa base dessas pétalas, essas folhinhas aí, gente, fazem elas desigual, porque fica bonitinho, sabe? Fica parecendo realmente graminha, fica parecendo um matinho. E esse bico é bem pequenininho, eu achei ele bem bonitinho, é o 67, tá? E eu fiz aí essas folhinhas em toda a parte, na parte de baixo do meu bolo. Antes de você colocar qualquer granulado, qualquer coisa assim, você coloca, qualquer enfeite que você for colocar no bolo, você coloca o seu pó dourado, seu... Desculpa, o pó perolado, o glitter, tudo que você for pôr, coloca antes de colocar o granulado. Eu fiz isso depois de colocar o granulado. O que que acontece? Você vai deixar brilho também no granulado e não fica bacana. Tanto que depois que eu joguei o pó, o pó na cá, eu joguei pó na cá e glitter, tá? Depois que eu joguei o pó na cá e o glitter, eu vim e coloquei de novo mais um pouquinho de granulado, tá? Porque eu achei que deu uma apagadinha na cor dele. E o nosso bolo ficou muito bonito, gente. Eu adorei o resultado dele. O brilho dele ficou bem bacana, tá vendo? Que alguns pintinhos ficaram pretas, ficaram meio que pratas. Então, eu não achei isso bacana. Então, é isso, gente. O nosso bolo ficou muito bonito. Fica realmente parecendo um girassol e eu adorei. E tá aqui, gente, os videozinhos de mais alguns outros bolos. Vai lá e curte, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!